o pessoal então a primeira coisa que a gente precisa fazer é o login certo então o que acontece quando você entra no gmail quando você entra aliás quando você digita www.google.com você abre essa janela aqui a primeira coisa que vocês precisam atentar é o seguinte se já existe alguma conta logada se ela existir o que vocês vão fazer vocês precisam clicar aqui certo e ir em adicionar outra conta quando você clicar em adicionar outra conta o que vocês devem fazer digitar o e-mail do arroba escola fornecido pela própria escola tá aqui certo clique em próxima e aqui vocês vão digitar a senha de vocês que provavelmente vai ser a data de nascimento observem que o meu e-mail aqui ele é o meu nome ponto meu sobrenome possivelmente o de vocês também será tá mas confira lá com a diretora quem tiver dúvida olha no seu boletim provavelmente no boletim do ano passado vem escrito esse e-mail lá em cima e a data de nascimento completa né seria a senha de vocês por exemplo no caso se fosse eu a minha data de nascimento seria 12 02 1985 tá o ano com quatro números bom fazendo esse login né você vai tá com o seu login feito aqui em cima como é que você sabe olhando aqui ó vendo se é o seu e-mail arroba escola que está aqui beleza então esse é o primeiro vídeo aprendendo a fazer o login bom aprendendo a fazer o meu e-mail é 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 o